E logo após o show de Márcio Greik, todo mundo saiu em uma linda alvorada até o parque da cidade. Chegando ao parque da cidade, teve atividade de alongamento e maratona infantil. Deus, santificado seja em vosso nome, creia nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra do céu o nosso desenvolvimento. Márcio Greik Márcio Greik E na praça Coronel Cajaíba, foi realizado o tradicional abraço da cidade. Agora você relembra os melhores momentos. Márcio Greik E o diferencial da festa. Pela primeira vez no aniversário de Guanabi, foi promovido na casa de Dona Dedé um lindo sarau. Confira os principais momentos. Música E com casa cheia, teve duas sessões do Salte Banco no Centro Cultural, deixando toda a criançada muito feliz. Música 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 E durante toda a tarde, teve oficina de artesanato e mostra de danças. E na mesma tarde, teve julgamento do concurso de pintura. Veja alguns momentos. Música 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 E a fanfarra do João Duval, surpreendente como sempre, fez a festa na Praça do Feijão. Música Música Essa fanfarra está cada dia melhor. Durante a premiação do concurso de pintura, teve apresentações de nossos talentos. E no nosso edital, serão premiados apenas os três primeiros lugares. O terceiro lugar com 300 reais, o segundo lugar com 400 reais e o primeiro lugar com 500 reais. Música Como sobraram, então, 4 alunos. Nós, então, fora do edital, nós vamos premiar os quatro. Nós, coordenadores, diretores de departamento, vamos premiar os outros quatro com 100 reais cada um. Música Música Música